O Major Emerson assumiu o comando do 12º BPM em janeiro deste ano e de lá para cá, várias ações exitosas foram realizadas pelo batalhão. Está previsto para essa próxima quarta-feira, dia 9 de junho, a troca de comando entre alguns batalhões, entre eles o 12º, onde agora o Major Emerson foi realocado para o 2º DPRE. Exatamente. Mais uma vez, é muito gratificante recebê-los aqui, os amigos da imprensa. Missão dada, missão cumprida. Nos foi confiado o comando do 12º Batalhão. Fazia seis anos que nós estávamos aqui já, desde capitão, comandante de companhia, passando pela função de subcomandante, chefe da disciplina. E no dia 4 de janeiro nós assumimos aqui efetivamente o comando do 12º Batalhão, onde a gente pôde efetivamente colocar a mão na massa e trazer algumas melhorias que eram necessárias para a unidade, principalmente no que diz respeito à situação de que a nossa unidade não iria receber policiais femininos pela ausência de um alojamento. E aí, de pronto, num período de uma semana, com a ajuda de policiais militares, de vários amigos, vários parceiros, a gente conseguiu viabilizar um alojamento feminino, com cama, com armário, toda a estrutura necessária para receber as policiais femininas. E aí, onde nós tivemos a chegada das duas primeiras guerreiras do 12º Batalhão. E, muito provavelmente, nós receberemos mais. O comandante que estará aqui receberá mais policiais, porque já tem um local adequado. E, logicamente, a intenção seria colocar policiais femininos, inclusive, na equipe da ROCAM. Quando fizeram empatilhamento rural, tem uma policial feminina para, eventualmente, quando pegar um casal aí, não precisar deslocar uma viatura daqui da cidade para a área rural ou prejudicar a atuação da polícia. João Emerson, nesse caso, o senhor está indo para o 2º DPRE, são novos desafios. Como é feita essa transferência? É aberto um edital? Como é que funciona? Na verdade, a função de comando é a função de confiança. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade de agradecer o comandante do CPI, o Coronel Castelo Branco, que nos confiou essa missão, nos presenteou com o comando do 12º Batalhão, uma unidade excelente, com policiais dedicados, policiais excepcionais, que superam as dificuldades, no intuito de bem servir a sociedade moçoroense. E aí, foi entendido pelo comando da corporação, que nós cumprimos a nossa etapa aqui, como eu falei, foram seis anos nessa unidade. E nos foi confiado agora a direção, o comando do 2º DPRE, onde a gente vai continuar com o mesmo perfil, a mesma forma de trabalhar, a mesma dedicação, o mesmo comprometimento, de continuar bem servindo. A polícia militar é uma só, pode mudar a cor do gorro, a cor do cinto, mas a missão é a mesma. Major, durante o período do senhor aqui no comando do 12º Batalhão, houve números importantes aqui na corporação. Como o senhor poderia resumir esses números? Todo sucesso eu dedico aí à atuação de todos os profissionais, todos os policiais militais que contribuíram para que eles acontecessem. Não é mérito do comando da unidade. Comando da unidade sem os seus staff, sem os seus auxiliares, sem os seus colaboradores, nada pode fazer. Em contrapartida também, um comando cuja cabeça não seja centrada e que tome as decisões dentro da racionalidade e estafadado a ações que, vamos dizer assim, não trazem benefícios. Então é um conjunto, é uma colaboração, é um comando. Comandar significa mandar com, então a participação de todos. Nós tivemos aí importantes realizações, muita droga apreendida nesses cinco meses, muitas prisões. Nós tivemos a oportunidade de presenciar a redução dos índices de roubo. Logicamente, a função da Polícia Militar é controlar a criminalidade, não é acabar. Nenhuma polícia do mundo acaba com a criminalidade. A gente procura manter a criminalidade dentro de uns padrões, vamos dizer assim, minimamente aceitáveis. Então nós tivemos aí uma redução de 42% nos índices de roubo, que não é só uma consequência da atividade policial militar, mas, logicamente, nós tivemos uma grande contribuição nisso aí. Nós tivemos um aumento na prisão, nas prisões, de 14%. Nós tivemos o índice de recuperação de veículos aumentado nesse primeiro quadrimestre do ano, em torno de 18%. Não vou falar nem da quantidade de droga que a gente apreendeu, porque é um número, assim, astronômico para o histórico, é o lapso temporal. Essa última apreensão que nós fizemos de 667 quilos de maconha foi a maior que a Polícia Militar já fez na cidade de Mossoró. Antes nós já tínhamos feito outras apreensões, 36 quilos, 2 quilos. Então, a somatória é de quase 750 quilos de drogas apreendidas nesse primeiro quadrimestre de 2021. Comandante Emerson, com a saída do senhor aqui do 12º BPM, quem assume agora? Quem vai assumir o comando já foi publicado em boletim, inclusive você fez a pergunta e eu esqueci de responder, né? Foi publicado em boletim geral. O comando geral, o comandante geral, o coronel Larico, é quem tem a competência, quem tem a iniciativa de fazer as mudanças de comando para otimizar o policiamento, para otimizar o serviço policial. E quem vai assumir aqui o 12º Batalhão é o Major Andrelino, que atualmente estava servindo no 2º Batalhão como subcomandante. E o subcomandante, lá do 2º Batalhão, passa a ser o Major Rabelo. Comandante, como é que o senhor se sente, então, saindo aqui do 12º Batalhão, vai para o DPRE, a missão continua, mas qual a sensação de estar saindo hoje? Hoje seria o último dia do senhor aqui no batalhão. Essa sensação de dever cumprido, né? O que eu falo sempre, na despedida pelo grupo, nós temos vários grupos aqui no batalhão, nós temos um grupo oficial do 12º Batalhão, e eu disse lá que a dinâmica da Polícia Militar, ela não nos permite dizer um adeus, a gente só diz um até logo, porque amanhã não nos pertence, né? Eu não vou ser a de eterno comandante do 2º DPRE, como também não fui comandante do 12º Batalhão. Então, o futuro pode nos reservar, de repente, um retorno para cá, se for da vontade e da confiança do comando da corporação, nós retornaremos para cá, da mesma forma, com alegria, com satisfação, porque eu sei que a gente vai retornar para uma unidade, se for o caso, com policiais muito dedicados.